Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre música e pluralidade cultural. Prof. Routinéia aqui com vocês. Vamos juntos! Então, etnia e miscigenação, né? Falando sobre etnia. O que é etnia? Etnia são os nossos povos, né? Cada povo tem a sua etnia, sua origem biológica. Então, a etnia se refere ao povo. Miscigenação mistura desses povos diferentes, né? Então, por exemplo, na etnia eu tenho os povos africanos, né? Ou povos indígenas. Essa mistura desses povos diferentes que vai trazer a miscigenação, né? Então, mistura de linguagens artísticas, costumes, né? Crenças diferentes traz a miscigenação. E o nosso país é muito rico em miscigenação, né? Tem uma mistura muito grande de cores, sons, movimentos, sabores, né? Então, essa mistura de povos diferentes traz essa miscigenação muito grande para o nosso país. E é muito lindo isso, né, gente? Traz essa diversidade. Então, aqui nesse trecho da canção, na etnia, vai falar um pouquinho sobre essa mistura, né? Somos todos juntos uma miscigenação e não podemos fugir da nossa etnia. Índios, brancos, negros e mestiços. Nada de errado em seus princípios. Maracatu psicodélico, capoeira da pesada, bumba, meu rádio, berimbau elétrico, frevo, samba e cores. Cores unidas e alegria, nada de errado com a nossa etnia. Nada de errado, né, com nossos povos. Nada de errado. E esses povos diferentes traz essa miscigenação. E aqui na música fala, né, dessa mistura de índios, brancos, negros, mestiços. Essa mistura de povos diferentes, essa miscigenação. E também vai falar aqui sobre estilos diferentes artísticos, né? Então, capoeira com a questão do elétrico, né, música elétrica, o frevo, o samba, né, cores. Toda essa mistura de linguagens artísticas e possibilidades que nós temos, né? Então, Chico Sainz, cantor, compositor, foi um grande artista e colaborador, criador do movimento Manguebit. A gente já vai falar sobre o Manguebit, né? Líder da banda Chico Sainz e nação Zumbi. Então, trouxe uma grande referência, né, criando o Manguebit, que é essa mistura de sons diferentes. A gente vai ver aqui, ó, mistura também, além dos sons, né, porque no Manguebit vai misturar rock, hip hop, né, a capoeira. Vai misturar também a dança aqui, o maracatu, né, essa festa que é o maracatu. Que é uma manifestação artística que mistura dança, música, teatro, né, a questão da caracterização ali, a batida do tambor, né? Então, manifestação popular brasileira que envolve música e dança, em geral, ritmada por tambores, chocalhos e agogôs. Então, essa mistura de cores e sons diferentes vai estar muito presente no Manguebit também. Inclusive, vocês viram aqui que o Chico Sainz, ele tá usando um figurino, né, lembrando o maracatu. Olha só, aqui dá pra ver bem, né, essa peruca, esse figurino. Então, tradicionalmente, pertence, né, à cultura pernambucana na região nordeste. Há grupos de maracatu espalhados por várias partes do Brasil. É comum saírem às ruas durante o carnaval. Então, o maracatu é uma grande festa popular que envolve dança, música, teatro, né, a caracterização ali das personagens. É muito lindo, muito colorido, cheio de cores. Então, tudo a ver também, né, com o Manguebit que o Chico Sainz criou. Então, o Manguebit surgiu, né, no Brasil na década de 1990. Mescla elementos regionais como maracatu, rock, hip-hop, funk e música eletrônica, né? Então, o maracatu, ele vai misturar, né, esses sons diferentes. Então, sons de tambor com instrumentos eletrônicos, cores, né, é uma grande festa. Espero aí que vocês tenham conseguido entender a questão da etnia, né, que são os povos, a miscigenação. A mistura desses povos, né, traz a miscigenação. E o nosso país, riquíssimo em miscigenação. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre música, né, sobre essa diversidade cultural, essa pluralidade cultural. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Beijo no coração de todos!